Seja nosso convidado! Estamos ao seu dispor! Comida! Finalmente! A Marissa guarda na poupa-escoço, Sherry, e nós providenciaremos o resto! O almoço tá servido! Viva! Su, o que é isso? O que você quer dizer com o quê? Seu almoço! E onde está o cheiro mágico do hambúrguer de Siri? Ou a maravilhosa geleia de várias frutas, como em meu malvado favorito? Acho que você vê TV demais! A comida não parece ser assim na vida real! Isso não é verdade! Eu até faço o rib-wit favorito do Homer pra você se você quiser! Desafio aceito! Ansiosa por suas delícias culinárias! Mas eu preciso de sua ajuda, Susan! Ah, e eu esperava descansar! Muito bem, vamos lá! Olá, pessoal! Hoje vamos cozinhar as refeições favoritas dos filmes que o Sam gosta! E a primeira vai ser... Sammy! Mas aquela geleia do meu malvado favorito não é nada saborosa! Vamos deixá-la deliciosa! Um mirtilo? Claro, mas é melhor deixar mais para a geleia! Ambos devemos escolher os ingredientes de que mais gostamos! Por exemplo, este cranberry para adicionar um pouco de acidez! Eu quero maçãs! As vermelhas são as melhores! Se você gosta tanto de maçã, vamos pegar duas delas! E eu escolho... Uma laranja! Fãs de laranja, dêem um polegar para cima! Oh! Banana! Banana! Sim, os Minions adoram bananas! E abacaxis também! Vamos terminar com a Zuba, Su! Ai, essa vai ser a geleia mais saborosa do mundo! Primeiro temos de cortar as frutas! Amigos, peçam a ajuda de um adulto! Vamos começar com as maçãs! Cortamos em quatro pedaços! E tenham muito cuidado ao trabalhar com a faca! Você está indo, Benju? Hum! Essa maçã é realmente deliciosa! Sammy, não coma os ingredientes! Não teremos o suficiente para a nossa geleia! Então eu vou me esconder onde você não possa me ver! Ah, Sammy! Agora vamos descascar a laranja! Eu a cortei em linhas cruzadas, assim! Primeiro de um lado... Aqui vamos nós! Uh! Cuidado com os dedos! E agora fazemos cortes do outro lado! Na verdade, é melhor pedir ajuda a um adulto! Muito bem! Agora... Podemos descascar a laranja! Vejam só! Fácil de descascar, certo? Ha! Su! Você nem reparou em mim! Eu te ajudei com o abacaxi! Bem, um abacaxi é difícil de descascar! Vamos tentar fazer isso com um pouco de magia! Uh! Legal! Temos que cortá-lo em seis pedaços! Ah! Pensando bem... Por que usar a faca? Você é uma travaceira, Su! Oh! Quem eu estou enganando? Eu adoro seus truques! Obrigada, Sammy! Só resta uma banana! Você pode descascá-la? Isso trabalha pra mim! Já volto! Hum! Quanto tempo vai levar para o Sam terminar? Um... Dois... Aqui está a sua banana! Uau, Sammy! Isso foi rápido! Em menos de um piscar de olhos! Slimes não só podem ser rápidos, como também invisíveis! O que vamos fazer a seguir? O suco de frutas, é claro! Vamos começar com as maçãs! É tão legal, Su! Eu vou colher a próxima fruta, que seja a minha laranja favorita! Como quiser! Uhul! Su! Tantas frutas e tão pouco suco! Então não haverá geléia suficiente! Vamos acelerar o processo e você vai ver que está errado! Hop! Parece melhor? Parece fantástico! Vamos beber? Não, Sammy! Afinal, estamos fazendo geléia! Ah! Então vamos comer! Aí vem o último copo de suco! Deixa eu limpar isso! Ok! Agora vamos adicionar agar-agar! Assim! Bom trabalho, Su! Misture muito bem! Entendi, Sammy! Amigos, misturem em um movimento circular! E não se esqueça de adicionar açúcar! Ou nem vou saboreá-lo! Está bem, Sammy! Pessoal, precisamos de cerca de duas colheres de chá ou um pouco mais! Perfeito! Agora precisamos ferver por dois minutos! Não parem de misturar! Vejam isso, amigos! A espuma está desaparecendo! Uhul! 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 Dois minutos é muito tempo! Sammy! Está pronto! Pessoal, escolha um frasco de que gostam e encham com a geléia! Uhul! Minha preciosa geléia! Eu vou comer você em breve! Estou pronto! Uhul! Não tenha pressa! Devemos deixar na geladeira por várias horas! Bem! Então o próximo prato, por favor! Vamos preparar os ingredientes, então! Estaremos prontos para começar! Ok, Sammy! Diga! O que vamos cozinhar a seguir? É o Rib Wheeat! Do Homer dos Simpsons! Pessoal! É um sanduíche celestial! É! Vocês nunca provaram nada assim! Como devem saber, o ingrediente principal é... Costela de porco! Hum! Parece deliciosa, não é? Vamos começar com o molho! Vamos precisar... De molho a tabasco! Vocês gostam, amigos? Sim! Vocês devem se lembrar que tem pimenta malagueta! O Sammy e eu adoramos o tabasco picante! Vamos despejar na tigela! Sou um pouco, Su! Ou eu vou queimar minha língua! Pronto! Já chega! O próximo ingrediente é... O ketchup! Vamos abri-lo! Aqui vamos nós! Não tenha medo de adicionar muito ketchup na tigela! Que delícia! Talvez paremos aí mesmo? Semi! Mas podemos tornar nosso molho ainda melhor! Não vai ser bom o suficiente sem... Mostarda! Tudo bem! Você sabe melhor! Ahn... Por que eu sinto o cheiro de fumaça aqui? É nosso ingrediente secreto! A fumaça líquida! Hum! Que cheiro! Uuuh! Olha só isso! É futebol de alho! Eu vou usar o alho de uma maneira mais tradicional! Basta adicioná-lo ao molho! Muito bem! Ah! Você não é divertida, Su! Ai! Tantos ingredientes para o molho! Já terminamos? Quase, Semi! Só precisamos misturar tudo corretamente! Aqui vamos nós! Pronto! É hora de acrescentar molho às costelas! Amigos, vocês podem usar uma escova culinária para espalhar o molho uniformemente! Vamos adicionar o molho deste lado... Assim! Não seja gananciosa! Ponha mais molho! Semi! Não se esqueça que também temos que colocar um pouco de molho do outro lado! Se essa costela não for tão boa quanto a do Homer, eu vou ficar bem desapontado! Vai ser ainda melhor, porque não é um desenho animado! Agora vamos temperar as costelas com um pouco de pimenta! Uau! Quanto! Suu! Você não exagerou com a pimenta? Vai deixar as costelas mais picantes! E não se esqueça também do sal! Alguma outra sugestão, Sela? Hum, vamos ver! Ah, já sei! Acrescente páprica defumada! Hum, ótima escolha! Acho que isso é o suficiente! Ah, que cheiro! Só vamos colocar as costelas no forno? Sim! Vamos assá-las a 170 graus Celsius por 3 horas! Não se esqueçam de pedir a um adulto para ajudá-los com o forno, pessoal! 3 horas? Mas, você deve fazer alguma coisa! Eu não posso esperar tanto tempo! Ok! Veja só esta carne suculenta e tenra! Aqui vai uma dica! Depois de 3 horas no forno, acrescentem mais um pouco de molho na carne e cozinhem um pouco mais! Amigos, os adultos podem ajudar a cortar a carne em fatias! Mas antes disso, é melhor retirar os ossos! Aham! Eu não posso fazer mais isso! Eu não estou... Não se preocupem, amigos! O Sam estava apenas cortando cebolas! Cortamos em semi-anéis, mas é preciso cuidar com a faca! Ou esquecemos do picles! Vamos cortar! Hop! Perfeito! Uhul! Pessoal, escolha um pãozinho mais mole! Posso até pular em cima dele! Isso! Não brinque com a comida, Sam! Ainda vamos usá-la! Agora podemos começar a construir nosso ribwich! A primeira camada é do nosso molho defumado especial! Sejam generosos, amigos! Assim, seu sanduíche vai ficar super gostoso! Agora pegamos as cebolas! Isso mesmo, Sammy! Vejo que alguém assistiu aos Simpsons com muita atenção! Pode apostar! Agora o picles, Suzy! Ok, ok, Sammy! Aí vem um... Dois... Três... Mais picles! Põe a mais picles! E por último, mas não menos importante... As costelas! Acho que o Homer ficaria orgulhoso disso! Uau! Nosso ribwich está incrível! Hum... Esse cheiro me deixa com água na boca! Não! Espere, Su! Temos mais um prato em nosso cardápio! É engraçado que você seja tão prudente, Sammy, e não eu! Ok, vamos terminar primeiro! Pessoal, este será o último prato de hoje! Eu sempre quis experimentar! Você não está sozinha, Su! É o famoso sanduíche de seri do Bob Esponja, afinal de contas! Vamos acrescentar mostarda também! Hum... Olha só essas cores! Não se esqueça da maionese! É um ingrediente essencial! O Sammy está certo! Mas não se deixem levar! Uma colher de sopa é suficiente! Aqui está a cebola! Desta vez eu não tive lágrimas! Parabéns, Sammy! Você as cortou muito bem! Vamos acrescentar também alguns picles! Cortamos finalmente! E temperamos o molho com pimenta do reino! Fiquem concentrados, amigos! Só restam dois ingredientes! Alho seco... E sal! Deixe-me fazer algo também! Estou entediado! Sammy, você pode me ajudar a terminar o molho! Misture bem! Esse é o trabalho certo pra mim! Vou misturar o melhor molho para o sanduíche de seri! Eu não tenho dúvidas! Vamos preparar o recheio para o nosso hambúrguer! Vamos precisar de uma cebola... Um tomate... Ah, esqueci a última coisa! Ah, já sei! Um picles! E está na hora de cortar! Bem, bem, bem! Su, veja isso! Encontrei estes quatro hambúrgueres com queijo! Oh, desculpe pelo queijo! Mas é uma parte essencial dessa receita! Eu sei! É que as coisas são complicadas entre mim e o queijo! Sammy, eu prometo! Você vai adorar o queijo nisso! Primeiro vem os anéis de cebola! Depois, o nosso delicioso molho! Sammy, você fez um ótimo trabalho com ele! Afinal, eu sou um su-chefe aqui! Chega de molho, Su! Por favor, prossiga! Está bem! O próximo ingrediente é um anel de tomate! Hop! E picles, é claro! Hum, parece bem gostoso! Vocês concordam, amigos? Mas esta camada não está acabada sem... Uma massa dupla de queijo! Acho que consegui! Vamos repetir todos os passos? Hum, não exatamente, Sammy! Você vai ver tudo agora mesmo! Aí vem o pãozinho! Tadá! Esse é o maior hambúrguer que eu já vi em toda a minha vida de slime! Pessoal, fizemos um hambúrguer legal e realmente enorme! Mas se vocês acham que é só isso, estão terrivelmente enganados! Vamos fazer uma camada de massa crocante! Precisamos de ovos, farinha e um pouco de água! É apenas para cozinhar um sanduíche de siri de fato! Só por hoje! O Sammy não gosta de queijo, pessoal! E hop! O que você fez? É um crime contra todos os hambúrgueres! Sammy, não se preocupe! Eu simplesmente o prendi com espetos de madeira para que o hambúrguer se mantenha unido! Ah! Você realmente me assustou! E deveria me avisar da próxima vez! Vamos passar nosso hambúrguer na massa agora! Muito bem! E depois submergir no óleo quente! Cuidado para não se queimar! É melhor pedir ajuda a um adulto com este passo! Confira essa crosta dourada! Su, ainda não terminamos! Primeiro precisamos passar na massa mais uma vez! E submergir novamente no óleo quente! Ush! Muito cuidado, amigos! Esperem até o hambúrguer ficar dourado! Este vai ser o melhor almoço de todos os tempos! Sem dúvidas, Sammy! É tão dourado e crocante! Mal posso esperar para saboreá-lo! Com cuidado! Pessoal, nosso sanduíche de siri está pronto! Só tem mais uma coisa para que pareça como no desenho! A propósito, não se esqueçam que temos mais dois pratos! Vamos vê-los todos! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Ah, vamos lá, Su! Quanto tempo mais? Sammy, é para o meu Instagram! Apenas três segundos, está bem? Um, dois... Três! Vamos comer! Bem? Como está, Sammy? É doce e azedo! Tem um cheiro de defumado! E o que já não é tão ruim assim? Está ótimo, Su! Parece que toda comida está misturada em sua cabeça! Amigos, vocês também deveriam provar! É fantástico! Se quiserem ver mais vídeos culinários nossos, então deem um polegar pra cima! E se inscrevam! Nós realmente gostamos disso! Tchauzinho! Tchau!